Macro Atacadista e Conépora Construtora trazem a dupla do Camaro Amarelo Munhoz e Mariano, num show que está fazendo o Brasil dançar Macro Atacadista faz mais pelo seu negócio, faz mais por você Em São José e Taubaté, e Conépora Construtora, prazer em construir Munhoz e Mariano, dia 2 de dezembro, na Estância Nativa, promoção exclusiva Munhoz e Mariano, dia 2 dezembro, na Estância Nativa, na Estância Nativa